Fiquem ligados, abram seus olhos, porque a partir de agora está começando o programa Janela do Rock pela TV Ops, canal 10, Pararapiraca e região e pelo Facebook para todo o Brasil. A gente passou um tempo aí ausente, uns 15 dias, mas isso não significa que estávamos parados. Estávamos trabalhando incansavelmente para trazer o melhor que tem dentro do rock'n'roll aqui em nossa região. E no programa de hoje a gente vai receber o Duor Guitar. Eu estava falando Duor Guitar, mas é Duor Guitar. Um projeto de dois guitarristas excepcionais da nossa capital, Maceió, que já está aqui do nosso lado. Vai fazer aqueles sons maravilhosos a partir de agora, ao vivo, Janela do Rock, Duor Guitar para vocês. Simbora! Eu vou cantar aqui. Saia! Saia! Música The world is on fire, you know I'll save it to you The strength of desire you make foolish people do I never dreamed that I'll lose somebody like you I never dreamed that I'll lose somebody like you No, I don't wanna fall in love It's gonna break you No, I don't wanna fall in love It's gonna break you No, I don't wanna fall in love It's gonna break you No, I don't wanna fall in love Yeah, yeah, baby No, I don't wanna fall in love Let me dream of you We can't faint to say You make me feel this way We can't faint to do Let me dream of you No, I don't wanna fall in love It's gonna break you No, I don't wanna fall in love It's gonna break you No, I don't wanna fall in love With you With you Oh, with you With you Oh, with you Nobody Lost No one Isso é do Orgita, meu irmão! Do Orgita! Não é do Orgita, não! É do Orgita e... Toda vez eu... Entrou em... Toda vez eu cago em do Orgita Meu querido, a parada é o seguinte, Esse projeto é... Sempre foi esse formato? Assim, o Do Orgita Ou já chegou a ser um projeto Como banda e tudo? E hoje é Do Orgita Como foi esse procedimento? Na verdade, nós temos... Nós iniciamos esse projeto Eu, o Michel e o Marcos Há muito tempo atrás Só nós dois Mas depois a gente resolveu construir uma banda Que se chama Rota Sonora Massa! E aí a gente tinha esse projeto com quatro pessoas Mas em muitos lugares, hoje em dia Está realmente complicado Para bandas serem chamadas Com banda completa Banda completa Você sabe como é Eu sei até... Mas eu entendo A ideia geralmente é girar Fazer... E até porque tem locais Que não comporta mesmo a banda Exatamente Tem pubs muito pequenos Que é muito conceituados e tal Mas quando você chega lá Não tem suporte para uma banda Exatamente De repente o cara podia até querer Mas não tem mesmo Isso aí, pensando nessa situação A gente retirou os dois vocalistas E formamos a Dua Guitar E nessa situação Nós estamos levando também O nome da banda A Rota Sonora Em todos os lugares que nós vamos Beleza, entendi Mas com esse projeto Dua Guitar Vocês já chegaram a tocar em festivais grandes? Acho que não, né? A possibilidade não pode Até aqui... Ou Dua Guitar não, né? É sempre a Rota Sonora, né? Exatamente Caso a galera queira contratar Para um casamento, uma formatura Ou até um grande festival de rock Aí ele se transforma Em Rota Sonora Rota Sonora Tendo uma estrutura maior A gente leva a banda Se for menor A gente vai com a Dua mesmo Que é bem interessante esse formato A gente pensou em um formato de repertório Claro Nós levamos o nome do rock Em todo lugar que a gente vai Com certeza Nós temos a nossa essência de rock Mas só que Nós temos um repertório Totalmente variado Para você ter uma ideia Nós pegamos alguma música de reggae Nós trazemos para o nosso universo Claro, claro Cantamos essa... Imagina, tipo Olhos Verdes A gente pega essa música É... Toca da forma que a gente está tocando aqui Dá uma nova versão Uma nova cara Toca em qualquer lugar E a galera Poxa, super legal Não, a música, cara A música é universal Esse negócio de separar músicas Às vezes Isso parte da... Pouca... Primeiro da cabeça pequena Que muitos têm, né? Segundo Da falta de musicalidade Que o cara Exatamente Não tem a capacidade Porque assim Se você chega aí É... Um amigo Ou que for Pergunta para você Cara, o que você faz na vida? Eu sou músico Então se você é músico Você não pode tocar uma... Tem a cabeça pequena, né? Exatamente De fechar a sua cabeça Para uma sonoridade só E às vezes acontece Do cara chegar E se sair Porque ele não sabe Eu já vi muito que aconteceu Ah, bicho... Não, velho, eu sou metal Eu sou rock and roll É lógico, o programa de rock Exatamente Um adendo sobre isso Que você está falando A gente foi tocar É... Numa casa Num bar Lá na Jatiuca É... Algumas semanas atrás E a gente foi contratado Para tocar rock MPB No máximo assim É... Tipo Tim Maia E... O pessoal lá Pediu... É... Não, é... Reginaldo Rossi Pediu Reginaldo Rossi Pediu Roberto Carlos A gente tocou Eu cantei Isso daí ainda é bom É... E a gente... E a gente tocou lá Todo mundo curtiu Essa... Essa é a nossa ideia Sabe? A gente quer levar a música O rock Claro Como eu falei Tá na gente Mas é isso A gente pegar essa música Que é um flashback Internacional E deixar na nossa forma E é isso que faz, cara Às vezes Enfraquecer a cultura rock Isso É o pensamento pequeno De muita gente Exatamente Que o cara chega e diz Eu não sei o que Tem que ser metal E às vezes ele é influenciado Porque o cara tá chegando ali Agora que já tem uns veteranos Tem que ser metal Tem que ser... Não, cara É... Se você é músico E outra coisa Mas olha a região que a gente vive É nordeste É nordeste Fica difícil você às vezes ter uma família E chegar... Fechar sua cabeça por um metal E dizer Eu só faço isso E aí, velho? Será que você vai conseguir sobreviver? Não vai, velho Não vai É pra gente ser realista, né? O programa é de rock e tal Mas assim, eu conheço muita galera Que gosta de rock and roll Que é músico A excepção de alto nível, né? Que tem que tocar outras coisas Isso Porque, velho O cara é músico A parada é essa Exato Vamos tocar mais Mais duas guitarra pra vocês Pra vocês verem o som de qualidade Dessa galera aí Fica ligado 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 Emenda Diogo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse que tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém E ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu disse, ainda é cedo, 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 cedo Aí eu disse, ainda é cedo, 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 cedo Aí eu disse, ainda é cedo Cedo E eu disse, ainda é cedo, 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 c pop e rock americano em outros países aí, aí você quando você fala em pop nos Estados Unidos, aí você pensa em Madonna, Britney Spears, Rihanna Michael Jackson, mas aqui no Brasil é o rock mesmo, então é assim por isso a década de 80 eu acho que foi com certeza absoluta, não acho tenho certeza, foi a melhor época pro rock pra o rock, e é interessante porque na era de 2000 o rock teve seu espaço, mas não conseguiu aceitação, com tanta força que tem, porque aí a galera parou de gritar parou de enfrentar o poder público, e parou de protestar porque a maioria na década de 80 as letras eram muito fortes em relação à crítica social, e falavam a realidade, então provável que o próprio Renato Russo teve uma expressão muito forte pra quem não sabe a música do Renato Russo que país é esse influenciou o impeachment de um presidente e hoje, cara o que a gente tem hoje de rock tem muita coisa boa mas assim as bundas dos anos 80 estão voltando porque não conseguiram fazer coisa melhor hoje estão tudo voltando ativa mas voltando a vocês vocês, em relação a parte autoral vocês tem algum trabalho pronto? alguma coisa? temos a gente curte também nessa mesma vibe trazer esse instrumental que a gente já tem com esse rock mas com letras que que sejam mais fáceis de ser entendidas eu sei que tipo tem músicas que realmente você fica pensando pensando poxa que ideia dessa música a gente tem músicas assim também mas primeiro a gente precisa passar para a galera algo fácil para que a galera saiba as chamadas músicas comerciais exatamente temos pessoas que também sabem fazer música entra nessa e depois você conhece todo o nosso trabalho a gente tem uma música de trabalho chamada Amor a Toda Hora bem interessante ela é essa empória beleza mas é mais para cativar as pessoas eu acho bem bacana vamos fazer? vamos embora duas guitarras mostrando o som e aí Música Olhe nos meus olhos e veja no espelho Nossas almas querem ser uma só Esse sentimento já tem tanto tempo Não consigo mais me segurar Já passei tanto tempo sem te ver Mas minha paixão não morreu Eu nem sei mais o que faço agora Buscarei a toda hora Já passei tanto tempo sem te ver Mas minha paixão não morreu Eu nem sei mais o que faço agora Buscarei o teu amor a toda hora Eu jamais desistirei De ter a minha estrela aqui Você não percebe Que foi feita pra mim Tudo em mim Se encaixa em você O céu e a lua juntos Não se comparam a você Já passei tanto tempo sem te ver Mas minha paixão não morreu Eu nem sei mais o que faço agora Buscarei o teu amor a toda hora Já passei tanto tempo sem te ver Mas minha paixão não morreu Eu nem sei mais o que faço agora Buscarei o teu amor a toda hora A toda hora Caralho, valeu Caralho, eu vou mandar um alô aqui pra galera aí Todos os nossos assinantes aí da TV Ops A galera aí que dá live, que nos acompanha Das plataformas digitais que estão sempre conosco aí Meus amigos do Facebook Por aí afora E a galera que tá sempre presente aqui Perto da gente Toda a minha galera Eu queria falar Dar um alô pessoal do lado de Maceió Todo mundo que nos acompanha no Instagram Pessoal Os amigos também do Facebook Pessoas que nos apoiam Com certeza E principalmente ao Carlos O pessoal da Rock Maceió Sempre ajudando aí Sempre Quem quiser seguir lá Eles fazem um trabalho muito legal Com as bandas de lado de Maceió Com certeza Toda a questão de cobertura E é muito legal Quem quiser É só lá Rock Maceió Quiser seguir lá Tem mais de 4 mil pessoas lá Com certeza E também cara Falar do nosso patrocinador Valeu mesmo Simbora Malou Para os nossos patrocinadores Que é como vocês veem aqui A gente faz questão De estar sempre aqui no nosso cenário Perto junto da gente Se não fosse essa galera A gente não seria possível Tocar esse projeto Que é a Glocá Nunes Centro Automotivo Equipador Lealtor Júlio Cn Comercial Nascimentos Carlinhos Moves e Planejados Banda Cheiro de Calcinha Do nosso amigo Lobão Enivaldo Lobo Nossa Arte Magandes Calçados E Lucas Vidro Todos esses aqui Que estão apoiando a gente Aqui nessa casa Fazendo essa coisa Realmente se tornar realidade Mandar o alô Para o meu amigo Lobão Ele que tem a sua casa De apoio lá Cara Um projeto criado por ele Excepcional Fica lá na rua Aminadab Deixa eu ver aqui Deixa eu ler aqui É um nome complicado Aminadab Cadê cara Aqui Ah sim Fazendo Aminadab Valente Não Aminadab É um nome Israelense lá Aí que fica ao lado ali Do HGE Uma rua ao lado do HGE E você É um projeto totalmente Gratuito Não paga nada Para ficar lá Mas lembrando Que tem que levar O comprovante Da casa de saúde Lá que você está Que você passou Para você ficar lá E atende também Pessoas Tanto da região De lá Lá do Maceió Tanto cidades circunvizinhas E estados circunvizinhos É um projeto belíssimo Para dar apoio A galera aí Que é uma coisa escassa Que hoje em dia No nosso país Que sempre foi É a educação E saúde E esse cara É muito gente boa Está sempre nos apoiando Tamo junto Lobão Cheiro de calcinha Também vai tocar No dia mundial do rock Num projeto lá Esqueci até o bairro lá Mas é isso aí O cara está sempre Apoiando o rock and roll Está sempre Correndo atrás Dos objetivos E fazendo a coisa acontecer O trabalho social Que ele tem E é isso aí galera Fala também do rock pro cultura Cara Dia mundial do rock Aqui em Arapiraca Vai ter dia 13 de julho Rock pro cultura Com as bandas Cineraltas É Puro e hate Que é a banda Do lado de Maceió Também Do meu amigo Pedro A Janaína lá Que é uma matela Da poxa lá E A banda que saça Que é uma banda de reggae rural Vai ter uma variedade Muito grande Porque vai ter uma banda De pop rock Oitentista Uma banda de reggae rural Bem naquela linha regional Corteiro do Fogo Cantado Na São Zumbi E no final O tributo à sepultura Com a banda Puro e hate É isso aí O recado está dado E meu irmão Vamos voltar aqui A vocês cara Olha só A parada é o seguinte Eu vendo vocês aí Com esses violões Massas Fazendo aquela coisa Aquela pegada legal Fazendo aquele Aquela coisa bonita Que é O som que o violão Produz Violão é uma coisa Tão massa galera Que às vezes Muita gente se engana Quando você Você vê Pô esse cara toca guitarra Toca o violão aí O cara não sabe não tocar É dois mundos diferentes Quem toca violão Toca qualquer um Outro instrumento de corda Agora quem toca guitarra Não sabe tocar violão Sabia dessa? Pois é Olha só Então o que acontece Um dos caras Um dos melhores violonistas Do mundo Pra mim Pra mim não É verdade Que todo mundo Quem conhece sabe Que é a Iamandu Costa É um gaúcho E o cara falou Um dia E disse bem assim Por que você nunca Fez um projeto Uma entrevista Eu vi Por que você nunca Fez um projeto Com bandas e tal Ele disse Olha é o seguinte Eu sou um cara Enjoado Sou um cara meio chato Então o que acontece Ao invés Antes de eu tratar mal A um colega Antes de eu Ficar tendo incompatibilidade De ideias Com as pessoas Pra juntar Fazer com que elas Acreditem Nas minhas ideias E tá Aquele conflito todinho Eu prefiro Tá só Do que magoar Um amigo Porque eu sei Quem sou eu Aí ele chegou Até hoje Mas o cara Realmente Você não sente falta Numa banda não É uma coisa magnífica Eu já vi o cara Tocar Quem conhece E ama do Costa Sabe que ele é Um dos melhores Violonistas do mundo E ele falou isso Mas não é o caso Da dor Guitar não Vocês não fazem isso Porque vocês não querem Tocar Até porque Vocês têm os outros projetos Exatamente A gente tem Uma Uma Recíproca Isso Uma Recíprocidade Uma Recíprocidade É complicado Com a galera Ainda bem que a galera Também Apoia a gente Bem bacana isso E Isso faz com que a gente Só É como eu falei A partir do momento Que você entende Que Onde a dor guitarra estiver Claro A rota sonora vai estar Exatamente Entendeu Nós somos os vocalistas Da rota sonora Então A gente tá na frente Daquela banda Então a galera que vê Pô Ah A dor guitarra toca E eles com banda Mas a ideia do Orgueta Quando vocês sobem No palco E vão fazer um projeto Banda com a rota sonora Vocês soltam o violão É A gente faz uma variação Tipo Eu toco Quando ele tá cantando Eu toco baixo A gente tem essa resenha também Tem que ser E quando ele tá cantando Eu pego o violão E ele vai pro baixo E tem o guitarrista E o baterista São só quatro pessoas Tem que ter muito estúmer A gente é bem Bem eclético ali também Em relação aos instrumentos E é bom cara Fazer tudo Agora se você se aprofundar Muito em vários instrumentos Você acaba Ficando confuso Porque você pode ver Todo produtor musical Bem sucedido Todo mundo Muto instrumentista Acaba virando produtor musical Exato O Michel toca violão Ele é produtor musical Tem um canal no Youtube O cara toca piano Ah vai dar certo Eu faço Eu tenho essa questão De fazer a produção musical E também eu tenho Um canal no Youtube Chamado Michel Tutoriais Que eu já ensino Muita gente Tem mais de 11 mil Inscritos Irmão Bora tocar mais Botem palmoê E Falar que veio Bora Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que uma top moda Magrela na passarela Eu tava só Sozinho Mas solitário Que um paulistano Quando achou Na hora que caiu o pano Tava mais bobo Que banda de rock Que o palhaço Que eu vou estar aqui Mas ontem Recebi um telegrama Era você Dora Cajú Do Alabama Dizendo Nego Sinta-se Feliz Porque no mundo Tem alguém Que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei Com a vontade De nada Os manda flores ao delegado Que batei na porta Do vizinho Desejar bom dia E beijaram a portuguesa A padaria Por isso hoje eu acordei Com a vontade De nada Os manda flores ao delegado Que batei na porta Do vizinho Desejar bom dia Que beijaram a portuguesa A padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser o seu, quero ser o seu Quero ser o seu, quero ser o seu papai Mama, oh mama, oh mama Quero ser o seu, quero ser o seu Quero ser o seu Tristinho Mas sem graça que uma top moda magra na passarela Eu tava só, sozinho Solitário que um paulistano Que o vilão não foi mexicano Tava mais rouco que banda de rock Que o palhaço sei que eu vou estar aqui Mas ontem recebi o telegrama Até a próxima galera, janela do rock Tamo junto Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama E que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejava um dia Que beijaram o português de padaria Por isso hoje eu acordei com a vontade Danada de mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejava um dia De beijar o português de padaria Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Mama, oh mama, oh mama Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão, vamos sair Pra ver o sol Mama, oh mama